Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do cartão de crédito da carteira de pagamentos mercado pago que está surpreendendo Algumas pessoas que praticamente nem esperava mais a essa altura do campeonato receber aumento De limite porém pessoal quero destacar aqui que o mercado pago ele vem dando indícios que quer Meio que fazer um agrado aí para seus clientes porque em paralelo a esse aumento de limite que Ele vem liberando para alguns clientes ele também vem enviando um e-mail com uma pesquisa perguntando O que você acha qual que é a sua opinião a respeito da principal linha de crédito deles que pasmem a A principal linha de crédito deles não é o cartão de crédito e sim o mercado crédito que é aquela opção Em que você pode comprar parcelado sem precisar de ter cartão de crédito no site do Mercado Livre ou Pelo aplicativo do Mercado Livre ou até mesmo você fazer pagamento de boletos utilizando o mercado crédito Pago ele vem aí fazendo perguntas é nesse e-mail perguntando a você o que você acha e o que Deveria ser melhorado na linha de empréstimo pessoal praticamente que é o mercado crédito em paralelo é Isso como eu já falei no início desse vídeo também vem sendo liberados aumentos de limite no cartão de Crédito sem anuidade do mercado pago como esses que vocês estão conferindo aí na tela bom pessoal na minha Opinião já é bem claro já deixei aqui no canal bem claro que instituição financeira que tem linhas de Crédito cartão de crédito não tem como se manter isenta por muito tempo e quando eu falo isenta pessoal É o seguinte é quando aquela determinada instituição financeira ela fica meio que quietinha no canto na Miúda sem querer fazer nenhum tipo de alteração isso não rola porque muitas pessoas acabam desanimando O que é o mercado daquele cartão de crédito daquele produto e fica complicado cada vez mais de você manter Um produto desse porque muitas pessoas acabam não querendo solicitar porque acaba vendo a reclamação de Outros clientes e também tem o fator de que muitos clientes por ter o limite congelado por muito tempo acaba Desanimando principalmente num momento que nem esse que a gente vê muitas pessoas comentando que querem reduzir aí O número de cartão de crédito para ficar mais fácil de controlar seus gastos bom pessoal deixa aqui Abaixo no campo dos comentários se você conseguiu em algum momento se aprovado nesse cartão de crédito Se você já tem ele faz tempo se você ganhou esse aumento de limite que vem sendo liberado para alguns clientes Quero deixar aqui bem claro que não se trata de aprovação em massa tão pouco liberou geral nesse primeiro momento Eu estou vendo algumas pessoas falando que ganharam não é muitas pessoas que ganharam aumento de limite do mercado pago Mas acredito que já seja um começo devido a escassez que a gente vinha de novidades do mercado crédito e também deixa aqui abaixo Se você for uma das pessoas que recebeu o e-mail com a pesquisa o que deveria ser melhorado na linha de empréstimo pessoal deles Que no caso é o mercado crédito vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Clique em gostei 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 Obrigado.